Os jurados voluntários podem participar do julgamento de crimes dolosos contra a vida nas sessões do Tribunal do Júri. É muito simples participar. Basta entrar no site do Tribunal de Justiça, buscar o link da Corregedoria Geral e preencher um cadastro. Ela vai entrar na página da Corregedoria e lá vai ter o link projetos especiais, jurado voluntário. E aí tem um link que vai abrir o formulário e é só a pessoa realmente preencher o formulário que a gente vai estar recebendo a solicitação. Para participar, os interessados devem atender alguns critérios, como por exemplo, ser cidadão brasileiro, ter mais de 18 anos, residir na comarca onde pretende atuar como jurado, estar em pleno gozo dos direitos políticos e não ter sido processado criminalmente. A população maranhense vem se mostrando interessada em estar participando. No primeiro dia da reabertura de inscrições, vários voluntários já apareceram. As pessoas se mostram dispostas realmente a estar prestando um serviço para a sociedade, elas se mostram bem interessadas realmente em participar como jurado voluntário. Ser um jurado tem suas vantagens. Além de prestar um serviço público, você também pode ter folga no trabalho no dia de comparecimento ao julgamento, benefícios acadêmicos e direito à cela especial em caso de prisão.